Eu e o Alex temos uma sintonia, que assim, é olhar pro olho dele, eu sei o que ele quer. Isso desde o festival lá de Canoa Quebrada. Não, 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 só pra deixar bem claro, a gente se aproximou lá, mas a gente tá namorando há pouco tempo. Por que vocês demoraram tanto tempo pra ficar juntos? Ah, é que, é que assim, a minha melhor amiga, a Norma Jean, ela era fissurada no Alex, fissurada. E aí eu fiquei com medo, sabe, de ferir os sentimentos dela. Qual é a sua, hein, Beridiana? Você fica embossando uma de boa moça e faz tudo isso comigo. Sua, sua falsa! Desculpa, amiga, mas eu sei que você me entende. Beijo. Ah, não, eu entendo, eu não entendo nada, tá bom? Eu odeio você, sou nojenta! Diga, essa pequena cena do estímulo já tá passando do limite, não tá bom? E você quer me sinta como, Fernandes? Fui traída, tá? Eu fui traída pelo Alex e pela Feliciano. Sim, que pelo que me consta, não é mais seu namorado. É, Fernandinho, mas já foi, né? A Norma Jean tá certa, ela tem todo o direito de ficar chuteada. Calma, amiga. Calma. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa, agora quem deu ataque desse filme fui eu. Me desculpa. Tá, tá tudo bem. Tudo bem, Jim. Pelo menos eu tenho você, né? Você nunca seria capaz de fazer comigo o que eles fizeram, não é? Me abraça. Tá, tô entendendo. Então, Capitão, o que eu tenho que fazer pra ser um coqueteleiro tão bom quanto o Renatão? Que tão bom quanto o Renatão? Muito melhor do que ele. Eu vou te passar todas as técnicas que eu aprendi em anos de trabalho com o balé. Na armação dos búzios da década de 70, preparando drinks eróticos, exóticos. Tá, tá, tá. Vamos falar essa parte chata, Capitão. Vamos direto para o final. Tá bom. Jesus, me chicoteio. Oi. Oi. Onde foi que a Paloma arrumou esse bar, mas é no Olimpo? Não, parece que ele veio lá de São Paulo mesmo. Nossa, mas você é uma anta mesmo, né, Caju? Deixa eu ir embora daqui que eu tenho medo dessa doença ser contagiosa. Oxe, fica aqui, Caju. Peraí. Atenção, Caju. Presta atenção. O que eu preciso? Me responde. O que sua mãe falava quando você tinha inveja quando era criança? Ah, ela falava que inveja é feio, né? Que inveja é pecado. Muito bem. Então, primeira missão. Tira essa culpa dos ombros, porque inveja é normal. Todo mundo sente, entendeu? Entendi. Inveja é normal, todo mundo sente um pouquinho, de vez em quando, né? Muito bem. Agora, segunda missão. É. Mas não é metido com esse cara aí. Aham. Tem que ser varrido do mapa, essa idola em piedade. É. É isso aí, capitão. Eu vou varrer esse metidão aí do mapa e vou virar o melhor varman do Ginovix. Ah, que que é isso? Jesus, apagar a luz, o Caju não tá batendo bem, não. Ele deve ter exagerado na pamonha. Tá na sua mente até te provar que já não vai viver sem mim. Pois com você eu vou até o fim. Eu só não entendi por que você ficou defendendo a Normadinho, Lourinha. Pelo que eu saiba, você nunca foi amiga dela. Ah, nunca fui amiga dela, mas eu fiquei com peninha, né, amor? Ah, mas aí não tem o que fazer também. E vai passar, sabe? Porque o Fernandinho é um cara maneiro. É um cara maneiro, mas que nunca foi 100% honesto com ela. Ah, por que não? Ué, você não lembra quando eles começaram a namorar? Foi quase que por acidente, né? Porque ele foi fazer aquela declaração na rádio que na verdade era pra Domingas. Caramba, tinha até esquecido disso. Pois é. Nossa, agora ferrou porque ela tá decepcionada com o Alex. Vai ficar arrasada quando souber essa história. Pois é, por isso que eu acho que ele tem que abrir o jogo, sabe? Nada a ver esse negócio de namorada que vai escondendo o jogo de namorada. Ah, mas também não exagera, né? Não é pra tantos. Por que? Você esconde alguma coisa de mim, Marcelo? Ah, pode ser. Hã? Que cachorro. O que você esconde de mim? Não tem perdão, Fernandinho. Não tem. Não tem nome de Pelo Amor de Deus. Esquece essa história. Amor, olha aqui. Olha aqui. Ó, esquece essa história. Esquece, tá tudo bem. A gente tá indo pra uma festa. Vamos, sei lá, vamos nos divertir, né? Tá. Tá, eu acho que você tem razão, né? Eu vou esquecer essa história então de uma vez por todas. Isso, isso. Eu vou até melhorar minha cara, ó. Vê se assim, tá bom? Tá ótimo, biscoitinho. Tá ótimo. Eita, pô, 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 pô. Meu amor de Deus, você me mordeu, você tá maluco. O que aí, galera? Oi, Normandinho. Tudo bem? Não. Não tá tudo bem não, Veridione. Mas vai ficar. Assim que a gente tiver uma conversinha muito séria. Vai, galera. O que é? Faz o que eu te ensinei. Tá. Ou sempre. Aham, tá. Ih, Jesus, apagar a luz, baixou o sal. Eu não disse que ia estar certo. Obrigado, meu mestre. Obrigado, meu mestre. Boa noite, gente. Eu quero ver muita disposição hoje, hein? A festa vai rolar a noite inteira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Posso ajudar, cavaleiro? Pode sim. Quero te fazer uma pergunta. Nossa, eu tô morrendo de curiosidade. Onde é que você tava na hora do incêndio, Paloma? Que papo é esse, Caio? Responde a minha pergunta. Sei lá, eu tava no salão, depilando as minhas pernas. Foi você que botou fogo no colégio, não foi? Foi você que botou fogo no colégio, não foi?